é todo mundo da sala tava querendo falar de tipo trabalhar não sei o que eu amanhã vou ser rico foda-se falava assim mesmo tá ligado até pra mim mesmo ela falava aquele seu que da vida mano você é rico não minha mãe falava mãe relaxa você é rico não relaxa nem ligava você nem sabia com o que nem sabia que você ia ser rico nessa da hora somente é dessa tá ligado só pra ligar ficar tuteando mano e mas no fundo você sabia que você ia ser rico vamos dizer assim mano a gente só aí tem uma vida boa né mano eu